Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir a série Stranger Things 3ª temporada e aqui no Budognerd vamos fazer uma análise com spoilers dessa temporada então fica ligado aí! E nessa temporada aqui a gente vai acompanhar a turminha do Stranger Things agora maiores, porque eles viraram adolescentes Já com algumas mudanças ali da dinâmica do grupo já tem alguns se interessando por namoro outros querendo manter a essência do grupo nerd ali investigativo É, e assim eles vão ter que começar a se organizar em grupo mesmo pra enfrentar os perigos que estão rondando a cidade Bom, essa aqui por enquanto é a sinopse sem spoilers então lembrando que esse vídeo aqui é com spoilers então a partir de agora a gente vai falar aqui sobre eventos que aconteceram nessa 3ª temporada Bom, essa é uma série bem única assim que mostra toda a referência ali aos anos 80 o que deixa a gente bem nostálgico, né? É, tem ali referências em tudo, né? Nas roupas, nos cabelos, nos elementos que os personagens interagem ali nos neons, em tudo, né? É, inclusive naquela cena que aparece a Eleven fazendo compras com aquelas camisas coloridas agora ela tá usando aquela chuquinha no topo da cabeça É, todo o estilo daquelas sorveterias também que a gente vê naqueles filmes dos anos 80 ali que a galera se reúne, a turma toda na sorveteria demais ali, e a galera no filme ali no cinema também assistindo De Volta pro Futuro, né? Acho sensacional a referência, que é um filme que a gente adora daquela época É, assim, todas essas referências dos anos 80 fazem a gente mergulhar e se envolver muito Agora, outro ponto que eu gostei demais e eu acho que não forçaram a barra é a questão do romance ali do grupo Então, assim, tem alguns que já estão começando com novos desejos e novos comportamentos em função da chegada e adolescência mas eu gostei que não forçaram muito a barra assim, sexualizando muitas crianças eu achei num tom bem legal, assim É que é um conflito super normal de aparecer nessa época, né? Os jovens vão crescendo, vão tendo interesse ali em namorar e alguns ainda têm interesse em manter as velhas atividades ali do grupo, né? Então eu achei uma mudança super natural que veio aqui pro roteiro também, né? E eu acho que é uma mudança que veio pra complementar a série Eu não achei que fugiu da essência do Stranger Things E o roteiro acertou muito com um humor bem divertido pra retratar essas mudanças internas aqui no grupo, né? E outra parte que eu curti muito aqui é a parte do roteiro que envolve o Mike Então agora ele virou ali um adolescente meio insolente, meio respondão, assim E ele se comportando e tal E ele é um dos mais adultinhos do grupo No entanto, quando ele é confrontado pelo Hopper com relação ao romance com Eleven ele se comporta de uma maneira super infantil que eu acho que retrata bastante essa dualidade entre a vida de infância e agora essa vida de adolescente que é bastante nova Aliás, um dos maiores destaques dessa temporada foi o Hopper, né? Que encabeçou ali uma investigação com a Joyce ali foi atrás do mistério e tudo E também protagonizou um dos momentos mais tristes eu acho que de toda a série até agora com a morte dele, né? Ai, foi muito triste, assim E realmente, acho que a morte dele contribuiu muito pra narrativa porque em grandes histórias a gente tem grandes perdas Então eu achei que deixou bastante marcante o final dessa temporada E o final também foi bem emocionante ali, né? Com a morte do Hopper, a separação do grupo a Eleven indo morar com a família do Will, né? Dá uma tristeza ver aquele final também, né? Ai, muito! E outro ponto que eu gostei muito também foi aquela relação misteriosa ali do Dustin com a Suzy Ninguém acreditava muito que realmente a Suzy era de verdade até que culminou naquela cena mágica do Dustin cantando com a Suzy aquela música romântica e pagando o vale na frente dos amigos Foi muito legal, foi muito fofinho E uma coisa que também teve nessa terceira temporada que foi aquelas nojeiras, aqueles ratos explodindo e coisa cosmeta, meio rastejando ali no chão bem naquela pegada de filmes gore, assim, meio pesados dos anos 80, aquelas coisas que a gente virava o rosto pra não olhar pra tela Mas achei massa isso aqui também, né? E de atuações, a gente tem desde atuações muito boas até atuações medianas Então a gente tem a Millie Boy Brown que é um grande destaque, né? Sempre foi de Stranger Things E eu acho que ela funciona muito bem no papel de Eleven Aliás, a Eleven trabalhou essa temporada, né? Viveu, assim, a temporada inteira com o nariz sangrando Mas eu acho que ela conseguiu trazer profundidade ali pra algumas cenas mais tensas ali da personagem e tal Eu achei que ficou super bem O Finn Hoffman também a surpreendeu bastante ali no papel do Mike mais revoltado, adolescente, meio rebelde ali Eu acho ele bem carismático Ele ficou muito bem nesse papel, né? Ai, eu me diverti bastante com esse personagem nessa temporada É, o David Harper também comprou ainda mais agora a essência ali do personagem Hopper e protagonizou alguma das cenas mágicas dessa temporada também Ai, ele era o pai ciumento Ele era o brutamontes Ele era bonzinho e muito badass Então ficou muito massa também nessa temporada O Gaten Matarazzo também, que é o Dustin aqui Ele tá sempre ótimo, né? Eu acho esse ator muito engraçado, muito divertido E o papel dele aqui eu acho que em todas as temporadas tá muito bem, né? É, funciona muito bem ali pra ele, né? E assim, de outras atuações, assim, meio que na média E a direção também nessa temporada optou por manter um dos elementos que mais deram certo aqui em todas as temporadas do Stranger Things Que são as referências dos anos 80, né? Aqui em todos os arcos narrativos dessa temporada Eles meio que são permeados por essa essência de anos 80, né? A gente tem, assim, desde a referência aqueles filmes gornos-jantões, assim Que envolvem aquelas cenas ali com os ratos e com o devorador de mentes Tem aquela... toda aquela perseguição meio estilo exterminador do futuro, assim Então ficou muito massa E até aqui um elemento novo, que é aquela tensão meio de Guerra Fria E nessa temporada meio retratado propositalmente de maneira caricata Aqui essa relação dos soviéticos com os americanos Então a gente tem várias referências de filmes de Guerra Fria que se passam nessa época também Tem ali a tela tensão com os soviéticos A base secreta dos soviéticos em solo americano, né? Tem aquele maquinário pesado Meio de filmes do 007 contra os soviéticos, né? E aquelas músicas solenes pra retratar os soviéticos também Que também é parte desse imaginário caricato que eles enxergam na União Soviética Inclusive, assim, a trilha sonora é um dos pontos muito positivos de Stranger Things Até a gente deixou aqui na descrição um link com as músicas dessa terceira temporada Que é disponível pra vocês Que são músicas que estão no Spotify Outro ponto altíssimo aqui da série é o trabalho dos diretores aqui Os irmãos Matt e Ross Duffer, né? Que é o trabalho com câmeras, né? Se a gente prestar bem atenção na série Não tem um take com câmeras que não seja muito interessante, né? As câmeras, o tempo inteiro, o posicionamento de câmeras O trabalho de posicionamento Que é nos passar uma mensagem e dar tons diferentes pra cena, né? São super variados Tem algumas cenas, assim, que tu sente esse senso de urgência Ou de mistério, de graça Então, realmente, eles capricham muito nesse aspecto Eu acho que é uma temporada aqui muito acertada, né? Que inove em alguns pontos Vai por alguns caminhos novos e interessantes Mas também mantém elementos que deram certo nas temporadas anteriores, né? Tá certo que tem ali, às vezes, um diálogo engraçadinho Que não dá certo Ou alguma decisão tomada por um personagem que não é muito crível Mas, de qualquer forma, é um bom trabalho nessa temporada, né? Acho que, de maneira geral, é um excelente trabalho É um prato cheio pra quem viveu ali as referências dos anos 80 Ou pra quem curte também, né? Bom, então a nossa nota final pra terceira temporada de Stranger Things é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então, se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E, galera, não deixem de conferir as nossas lives Na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook E aqui no YouTube Segundas, terças, quintas e sextas Às 8h30 da noite E até a próxima!